Miguel Brás, para falar que na cidade de São Sebastião do Anta, uma adolescente de 13 anos foi detida por suspeita de cometer ato infracional análogo ao crime de roubo a um mercado. Segundo a Polícia Militar, a faca utilizada durante a ação foi apreendida e a quantia de cerca de 366 reais foi recuperada. Miguel Brás, ao vivo, está de volta aqui no Balanço Geral. Miguel. Pois é, Saulo, 13 anos mais a moça já acumula nas costas aí vários atos infracionais, viu? Foi o que informou a Polícia Militar. Mas vamos lá, a vítima disse que estava no estabelecimento dela quando foi surpreendida pela menor de 13 anos que chegou armada com a faca e anunciou o roubo. A menina levou 400 reais. A Polícia Militar então foi acionada, começou todos os trabalhos para localizar a adolescente. De fato, a menor foi encontrada na casa de parentes. Ao ser questionada sobre o dinheiro, ela disse que havia usado parte do dinheiro roubado, mas que a outra parte estava guardada. E acredite, Saulo, 366 reais foram encontrados debaixo de um colchão. Claro que o dinheiro foi recolhido e devolvido à vítima. Já a menor foi encaminhada à Delegacia Civil de Caratinga. Uma informação que consta no boletim de ocorrência é que já foi expedido um mandado de internação para a menor. Porém, na ocasião, ela não havia sido localizada. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Miguel Brás falando ao vivo no Balanço Geral e também logo mais à noite comigo no MG Record.